Mecânica Ratinho, Relogiaria e Ótica Confiança, Blasberg Cerveja com História, Redeu Telecom. Muito boa noite galera que acompanha os canais da S.A.T.V. Estamos mais uma vez ao vivo para transmitir, para falar um pouco aqui do nosso estúdio A.S.P.R.S. A nossa dupla Grenal, sempre presente nas terças-feiras, para discutir muito do que aconteceu do Grêmio, do Inter. Vamos falar também da Chapecoense, vamos falar um pouco também da Copa América que está dando aí todo esse tumulto aí no Brasil, sai não sai. O que o povo aí está meio contra. Então vamos debater bastante sobre isso hoje, para a gente discutir e ver o que os nossos comentaristas aí da dupla Grenal acham de acontecer aqui no Brasil essa Copa América. E também, claro, vamos ter uma reportagem muito bacana do pedal interestadual que aconteceu nesse final de semana, neste sábado. Foi muito bacana, saindo aqui de Itapiranga até Pinheirinho do Vale e depois retornando aí pelo interior do município até novamente aqui a cidade. Isso aí galera, então para quem curte nossa página, vamos lá, vamos curtir nossa página no Facebook, pode compartilhar. Vai lá também, assine nosso canal no YouTube, clica lá no sininho para receber as notificações. Então sempre que tiver alguma novidade nos canais da SATV, você recebe as notificações e fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Hoje, eu não posso esquecer então de mandar um abraço para a KNN, né? A KNN que lembrou da equipe da SATV e trouxe aqui uma lembrancinha para nós hoje, já que é o dia da imprensa. Hoje é o dia da imprensa, para você ver que ligou a luz. A KNN agora chegou a ficar mais branco do que eu estava, meu cabelo branco, apareceu mais branco agora na tela da sua TV ou do seu celular. Agora brilhou, mais jovem. Mais jovem nada, agora brilhou de vez esse brancão aí. E também não posso esquecer de mandar um abraço para a minha equipe ali da UCEF, que hoje me cobraram. A Júlia aí que está trabalhando, não deve estar acompanhando nesse momento, que se tiver depois amanhã a gente conversa, né? Mas mandar um abraço aí para a Júlia, para a Camila, para a Suelen e para o pessoal que acompanha também aí, que tem que me aturar todos os dias aí lá na UCEF. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fefer. Sejam muito bem-vindos aos Tudio A Esportes desta terça-feira. Vamos falar um pouco dessa estreia da nossa dupla Grenal. Que estreia ruimzinha, né? Que estreia bem meia-boca dessa nossa dupla Grenal no Brasileiro. Vamos falar também, tem Copa do Brasil. Vamos falar do sorteio da Sul-Americana, da Libertadores. Temos muito assunto aí para nós encerrar o programa às nove horas da noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fefer. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Estúdio A Esportes. É, uma estreia que não era para... não aconteceu como todos previam, como os colorados queriam. Mais uma vez o esporte atrapalhando a vida internacional e mais uma vez o mesmo lado da goleira. Onde a bola saiu ou não saiu? Lances polêmicos, debates. Polêmica, polêmica. No jogo do Inter contra o esporte, ano passado, que deu todo aquele rolo, a bola saiu. E o que aconteceu? O Lomba levantou a mão, que saiu. Os juízes não deram nada. E simplesmente seguiu a jogada, o louco lá fez o gol. Último lance do jogo, o Patrick Cruz, a bola não sai. O Praxedes escorre, o Galhardo vai lá e faz o gol. Mas antes do Galhardo finalizar, o que o juiz faz? Pip, 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 pip. Parou, parou, saiu a bola. Aí não tem nem como o VAR interferir e dizer não saiu. Porque o juiz anulou o lance antes da finalização. Só pode dizer uma coisa. Começou como terminou no passado. É pra acabar. É pra acabar. Começamos bem. O negócio é jogar a campeonata argentina, Gabriel. Eu também acho. Fefer, boa noite, Fefer. Teu time também não estreou muito bem esse ano no Brasileirão. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gustavo. Boa noite, espectadores do SA Esporte. É, o Grêmio, devido ao Covid, mesclou o time. A revolta do Gustavo é a do VAR. A minha revolta é por que o Grêmio vai jogar com o Ceará, que já está desconfigurado com dois volantes. Eu acho que essa era a grande questão da torcida do Grêmio, que o Renato ia pra jogar fora, meio se retrancando quando ia com o time mesclado, né? E o Thiago chega e está na mesma ideia. Indiferente de se está jogando fora ou com o time misto, e o adversário é o Ceará. Se fosse com os titulares do Ceará, eu acho que o Grêmio mesmo com o time misto teria que entrar em campo com o pensamento de ir lá pra ganhar o jogo. Não já seria trancado. Deitar de voltar ao empate, qual será? Eu acho que é aí que o Grêmio, que o Internacional, chega lá no fim do campeonato, esses pontos faltam pra nós, e nós temos que matar um leão a cada jogo pra ver se chegamos no páreo com vida. Tem o VAR? Tem o VAR. Mas também tem esse tipo de jogo que os outros times, Palmeiras, Flamengo, não perdem esse jogo. Eles vão lá e ganham. Ou seja, eles vão abrindo pontinhos que nós vamos deixando pra trás na bobeira, ou no VAR, ou qualquer outra situação. Um pênalti, que a gente vai lá, se é pra converter, não converte. Uma chance na cara do gol, que a gente não faz, os outros times fazem. Então, ali, o campeonato, a última rodada e a primeira tem o mesmo peso. Então, eu acho que é essa a importância que os dois times têm que ter. Tem que ter na cabeça isso. E eu acho que o Inter ainda é mais focado nesse caso do que no Grêmio. Ano passado, Internacional, até que uma boa parte do campeonato, ele vinha, pegava os pequenos e acabava ganhando. Principalmente aquela arrancada. Ele simplesmente fazia o que o grande tem que fazer. Pegar o pequeno e ganhar. E lá no Ceará, ganhado o Ceará. Chegou em casa contra o... Vou pegar lá um exemplo. Fortaleza e ganha. Agora, daí no finalzinho, que deu esse problema com o esporte. Mas ele vinha ganhando. E o Grêmio, por incrível que parece, quando a gente olha assim, Grêmio e Ceará, tem tudo pra dar errado pro Grêmio. Não sei por que são carmas, são times que realmente o Grêmio enrosca. Faz aquele jogo com o Inter, lá você mata, vai lá com o Ceará. O Ceará com os reserva, não era nem com os titular. Falei com o Guto Ferreira hoje, eu pedi pra ele mandar um vídeo pra nós, falando que o Ceará vem forte no brasileiro, né? Pra mandar um abraço especial pra ti. Eu não consegui, ele até viu a visualização, mas não me fez o vídeo. Mas eu vou cobrar dele na próxima, né? O Bordiola aí na próxima. O Bordiola ia aparecer na tela aqui. Mas assim, é complicado que, mais uma vez, e dessa vez o Grêmio falando, vamos priorizar o brasileiro, vamos entrar firme, não pode perder esse tipo de jogo, né, cara? Não pode perder. Isso aí, o perdendo de 2 a 0, conseguiu empatar, e no final, numa baita bobeira da Zague, do goleirão ali, tomaram o gol da derrota, no caso, né? A gente, assim, ó, Gabriel, aproveitando o gancho que o Gustavo disse do VAR, a gente vê que, eu não sei, cara, mas o lance do Grêmio, aquela bola lá atrás, lá na linha de fundo, o lance, dois dias jogando, já eles voltaram lá pra ver. Eu acho que o público, o futebol tá com muito mimimi, a galera tá meio que largando, indo pra outros lados. Cara, tem que olhar o lance, o meio campo, do meio campo pra frente, tudo bem, todo mundo tem os prós e os contras, eu concordo, mas é que é muito mimimi, o juiz, o coitado, tá ali no meio, cara, ele não sabe se apita, não apita, todo mundo condena o coitado, o juiz, porque hoje, se ele acerta, tá tudo certo, se ele era, vem com cinco, seis pedras nele, porque tem o VAR, né? Sim, e o VAR no Brasil, olha, que tristeza. Só que, o que eu disse, o Thiago vem com dois volantes pra jogar com o Ceará, será que tá, é os reserva, então, Gustavo, confirma aí, é os reserva? O Grêmio, cara, olha o poder da camisa do Grêmio, o poder da camisa do Inter, tem que ir lá pra ganhar o jogo, com o time reserva. Desculpa, não menosprezando o Ceará, mas o tamanho do Grêmio, o tamanho, o que a torcida do Grêmio exige, assim como a do Internacional, é que quando nós vamos jogar com qualquer clube, que vamos jogar pra ganhar, principalmente contra o Ceará. E o Campeonato Brasileiro é bem assim, a Feferi, tu tem que trocar pontos com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Corinthians, com o Grêmio. E ganhar do pequeno. E ganhar, e fazer mais pontos contra os médio e pequeno. Por exemplo, com o Ceará, o Grêmio devia fazer quatro pontos, pelo menos. Não vai mais conseguir. Não vai mais conseguir, no máximo três. Porque, você perder pro Flamengo e ganhar do Flamengo, são resultados que podem acontecer. é a troca de pontos com os grandes. Mas tu tem que se sobressair contra os médios. E aí, se tu não faz isso, lá na frente, é um ponto e dois, ponto e três, é uma vitória. Se tivesse... É tudo que falta, sempre com a dupla Grêmio. Vamos fazer uma matemática. Simples. Então, todo mundo na Libertadores envolvido. Era a chance do Grêmio? Não. Onde estamos na tabela? Ceará, gente. Ceará, aquela câmera lá. o Ceará. Volante, quantos volantes pra jogar com o Ceará? Calma, Fefera, é a primeira rodada ainda. mas a primeira rodada, a gente já perdeu três pontos. É a primeira rodada, mas a gente começa a pior que as outras. O Flamengo já... A pior que os outros não, porque a Chapecois tomou três em casa. Mas o Flamengo já tem três pontos, Gabriel. É, mas... Tá na Libertadores, tá jogando tudo que é coisa, ele já tem três pontos. E o Grêmio tá ali. E ganhou do... Palmeiras. A do Palmeiras. Já tá classificado sul-americana, já tá com os fraldinhas jogando. Não temo nenhum porco. Como é que é a música que tu cantou semana passada? Oh, não. Oh, não. Infelizmente, a estreia da dupla Grenal é essa música aí que cai. Produção, só fica atento à imagem que foi enviada antes pra vocês que vão precisar usar no programa. Oh, não. E já que deixou o Grêmio de lado aí já, porque já perdeu os três pontos, nós perdemos dois. É, cara, assim, ó. Em casa, né? O Inter jogou muito bem o primeiro tempo. Muito bem o primeiro tempo. E depois, quando saiu a preleção do que o Lomba falou no vestiário, ele falou, vamos lá, vamos fazer um gol. Mais ou menos essas palavras. Vamos fazer o segundo, aí nós seguramos. Tá. Aí matou. Aí nós seguramos e tomamos, né? Aí o pior, Gabriel, pra um Colorado no final de semana, um final de semana bonito. Pra mim, como esportista, foi um final de semana feliz. Chegou no domingo à noite, agora vamos assistir o Colorado em casa, vamos ganhar desse esporte. Aí tu toma um gol do Thiago Neves e do André Balada, cara. Aí depois, no fim, o louco lá do Bandeirinha levanta a bandeira antes da hora. Quer dizer, ele levantou a bandeira na hora, mas o juiz apitou antes da hora e tira a vitória. Não merecia a vitória, porque o segundo tempo foi muito abaixo. Mas ele já começa. Sabe, né? Eu tenho que fazer DVD? Ei. E o penal? E o penal? Cara. Bem meia boca também, né? Não, cara, assim, bem meia boca o penal. Os comentaristas... Marcados para o Inter? Contra o Inter. Contra o Inter. Os comentaristas de arbitragem falaram que o Inter foi duplamente prejudicado nesse jogo. Esse pênalti que... O Maurício até estava já tirando o braço e ainda aquele lance do gol, né? Mas, Gabri, não mereceu ganhar. Deixou o esporte crescer, né? Mas, Gustavo, eu como colorado, para ser bem sincero, estou de saco cheio de escutar direção do Inter, torcida do Inter, ficar nesse mimimi aí, ó. Ah, porque foi um prejudicado por isso, ou prejudicado por aquilo. Cara, levanta a cabeça, pega o próximo jogo e mete um sacode. Não. O Inter perde o jogo ou perde ou toma um gol ou qualquer outra coisa é prejudicado. Vai lá entrar com um recursinho na CBF. E se exploda o recurso na CBF. Vai lá dar um tapão na orelha de cada um dos jogadores e diz assim, ó, Magrão, vocês jogaram mal pra caramba. Chega no próximo jogo agora e responde. O foco é o próximo jogo. Exatamente. Tem que parar com essas histórias aí. Meu Deus. O pênalti que o Inter teve lembra muito do Fagner. O Inter está se tornando o time mais chato do Brasil. Mas, Gabriel... Lembra do Fagner o Corinthians quando o juiz deu e o VAR foi ver o VAR e ele voltou atrás? Mas lembra muito aquele lance. Não, o lance do Cearato, quer dizer. Não, o lance que foi marcado o pênalti contra o Internacional. A questão assim, ó, Gabriel, tu tem razão... Não, então, o pênalti contra o Inter. Não, o pênalti contra o Inter aqui, nesse jogo... A mão, a... Não, mas não tem nada a ver com o Fagner. O Fagner, ele se arrastou... Era o Ramiro, nem era o Fagner, né? Ou nós não estamos falando do mesmo jogo? Não, o pênalti que a... Que o juiz marcou pro Inter contra o Corinthians. É. O Ramiro deu um carrinho e deixou a mão pra trás, arrastando. Ah, é, tá certo, tá certo. Mas assim, ó, quem não chora não mama, quem não reclama também não leva a nada. Mas é que o Inter tá reinando há 10 anos. Gabriel, tem que reinar. Mas não tá dando em nada. Mas 2005, nós reinamos um monte, depois veio tudo a leva de 10 anos aí que nós ganhamos tudo. Nós tem que se posicionar, porque já começa o Campeonato errado, já começa com falhas, já começa com o VAR, fazendo avaliações equivocadas. E nós não podemos deixar isso andar. Porque as últimas rodadas ano passado, nós tomamos lá. O quê? Teve um lance no jogo do São Paulo, um pisão no tornozelo que os caras deram, que o cara do São Paulo deu um pisão no tornozelo do jogador. Nem sei quanto que o São Paulo jogou, não lembro. Primeiro nem falta, foi nem amarelo deram. Igualzinho do Rodinei no Flamengo. Então continua... Sim, essa interpretação que é o que atrapalha tudo. Aí deixa o Colorado de ataque, isso tudo. Mas não era o mesmo árbitro, era. Mas não é questão de ser o mesmo, é o critério. É aí que tá, mas um árbitro é criterioso, o outro já não é. Não, mas é que o Klaus não deu nada naquele lance. E aí o que aconteceu? O Diego disse que não era lance para expulsão. O VAR chamou, o Klaus foi lá olhar e expulsou. O jogo de São Paulo, essa semana, igualzinho, não foi nada. Não deram nada. o VAR não chamou na... Então assim, temos que se posicionar, temos que reclamar e encher o saco. Essa parte de interpretação da arbitragem, isso aí é uma das piores coisas que os caras botaram no futebol. Isso não existe. Que nem nós discutimos há um tempo atrás sobre o pênalti, bola na mão, não sei mais o que lá. Então bateu na mão, tudo é pênalti. Então, eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês vão dizer que é chororô, que é não sei o que, mas é só um exemplo, bem simples. É simples. O Grêmio e o River. O gol do River, o cara cabeceou, deu na mão dele, alterou a trajetória da bola e deu o gol. Beleza, o goleiro não ia ver a bola, mas deu na mão, alterou a trajetória e deu o gol. Bateu na mão dele, alterou a trajetória da bola. O dobrecer, uma lupa para ver e foi pênalti. O River já estava lá cobrando, xingando o juiz que queria um jogo. Não, 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 seu juiz, eu não sei, mas para mim é pênalti. Aí a lupa lá, três dias, olhando, analisando, pênalti. O VAR, então, eles vão mostrar o que eles querem. E como é que você acha que aquele pênalti foi marcado por River? Tu acha porque o River aceita as coisas quietinho, ele vai lá na Comembol e... o Boca é a mesma coisa, eles estão o tempo inteiro currinhando. Mas é que daí eles vão da forma certa. A imprensa não, por que a imprensa não falou da mão do cara que bateu na mão? Se a produção tiver outro programa, a gente pode bater. Claro, bateu na mão, mas de mão cheia, tuf e tuf para lá a bola. Mão cheia, não teve desvio, resbalou, mão cheia. Era só olhar. E o VAR serve para analisar todos os lances de gol, os lances de capitais. Então, eu acho que o VAR, ele está ali para mostrar o que ele quer. Ah, essa foto aqui, ah, lá eu acho que foi pênalti, reviram de tudo que é ângulo. Ah, não foi, então segue o jogo. Vamos lá, lá, aquele lance, vamos olhar. Então, eu acho que por isso que está muito mimimi. Contra o Gustavo, o VAR vai verificar todos os teus lances. e o do Gabri, deixa correr. Então, eu acho que aí está o VAR, por que não mostrar as gravações do que eles conversam? Por que não? Eles, eu acho que este tinha que estar disponível ao vivo. Sim, ao vivo. Cara, eu não entendo isso, eu não sei o que ele, o porquê de esconder. Não, e o pior é assim, já deu mais de mil jogos com o VAR no Brasil, e os caras demoram três, quatro minutos para revisar um lance, né? Isso é inadmissível, né? Não, e mais uma coisa que nós temos que bater o pé, o VAR no Beira Rio tem que botar uma câmera na linha das traves. Já que tu falou nisso dali, coloca aí para nós, André, os lances ali, o último lance, praticamente, aí no finalzinho do jogo, o Inter reclama, então, de uma bola que o Bandeira deu a saída e, na realidade, com o ângulo das câmeras no Beira Rio, ali, não saiu a bola, então, ele levantou a bandeira e antes do Galhardo finalizar, o juiz apitou. Isso. A bola não sai. A bola, eu acho que não sai porque ela vem muito para trás da linha de fundo, ela faz a curva, faz. Mas vai ter uma imagem de cima aí, que dá para ver. Mas aí eu pergunto para vocês, ali, olha, aí eu pergunto de novo para vocês, por que que o juiz não espera o lance ser finalizado? O próprio Bandeira, o Bandeira, eu vou levantar a bandeira para começar. Porque você tem o VAR para isso. Ó, só que essa câmera não está no VAR, né? É. Bom, aí nós vamos ter que, rever o VAR. É, o Inder já botou umas câmeras aí por causa daquele lance, acho que já está bem posicionadinho e mais uma... Na mesma trave contra o mesmo time. É, se tu vai ver a linha do gol e a da linha de fundo, a trave está um pouquinho adiantada, ou seja, quer dizer que a câmera está para trás da linha. Mas ainda assim, ainda ajudaria para mostrar que saiu e ela ainda mostra que ela ficou dentro. Quer dizer, ela ainda não... A gente não... De repente, a gente não poderia teimar com o recurso 3D, mas o juiz e o Bandeirinha não deram chance de a gente nem ir lá para o recurso. Isso. Porque o juiz já pitou e o Bandeirinha aqui... Mas a culpa para mim é do juiz. O Bandeirinha pode levantar, pular, espernear e o juiz faz bichão e deixa o jogo rolar. Mas o árbitro que estava no dia lá, que eu esqueci o nome que estava comentando, ele disse que mesmo chamando-se pelo VAR, como a imagem não é boa, ia se manter a decisão de campo. Então, o gol ia ser anulado. Ou seja... Mas é que ele anulou antes da... Aí que está a minha crítica ao juiz. Ele anulou antes, ele não... E daí depois vai o Bandeirinha, então, que ele levantou, mas deixa o jogo rolar, não apita. Sim. Entende? Não apita. Deixa o jogo rolar, daí depois diz, ó, não temos uma imagem, vou confiar no meu Bandeirinha, beleza, segue o jogo, o Inter pode reclamar, recurso, que nem aquele outro Bandeira, o Inter no lance parecido. É do Vasco, né? É, então, é muito bimimi. Eu concordo com o Gabri, com o Inter, você pode qualquer coisa ir para o tribunal. O que acontece? A ferramenta não ia ser possível utilizar, vale o campo. Aí está na regra. Foi o que aconteceu no jogo do Grêmio. Eles não conseguiram nenhuma imagem que desse para botar o pé do um com o outro lá e manteve-se, então, a decisão. É a questão do Vasco, não deu para calibrar as linhas lá do impedimento do Dourado ou não, manteve-se a decisão, mas isso está na regra. Ali ele nem deixou a regra ser utilizada, porque antes da finalização o cara apitou. Mas, enfim, estamos aí, se lascamos, estamos com um ponto e agora tem que remar. Tem que ganhar os dois Grenalas agora para recuperar os pontos. Vamos fazer uma análise, não sei se nós vamos fazer mais uma análise do jogo ou não, mas, por exemplo, do Grêmio. O Grêmio já começa pecando numa má escalação, mas aí a gente tem que reconhecer que o Thiago viu que errou, arrumou o time, empatou o jogo, poderia ter ganhado como perdido naquele momento, mas, no fim, aí pagou o preço, veio a derrota amarga pelo fato de o Grêmio ter corrido o segundo tempo inteiro para reverter o placar, mas aí o Ceará teve o segundo tempo inteirinho para uma bola ali, uma desatenção das árvores, uma falha do goleiro. Sim, ficou pedindo impedimento e esqueceu do resto. É, mas isso é da juventude, muitas vezes, tipo, nos outros campeonatos não tem VAR e aí o cara, né, ele, enfim, pede, porque ele, como não tem VAR, o bandeira, o bandeira iria levantar, se tivesse impedido ou não. No brasileiro, ele já segura, então ele se preocupou em pedir impedimento, mas sobrou a bola para o cara aqui finalizar. Então isso é... No primeiro momento eu até achei que estava impedido também. Mas ali tem uma câmera lateral que mostra que tem o jogador do Grêmio lá dentro, não, na realidade não, ele está atrás da linha da bola quando o cara chuta na traca. Pois é, essa imagem eu queria ver porque eu fiquei em dúvida do cara que fez o gol. Mas o cara que cobrou ali, esse cara que eu acho que, no meu entender, estaria impedido. O cara que cobrou, porque acabou, ele cobrou, o cara foi lá e chutou. Não, não, essa câmera, essa, o VAR mostrou as linhas que um pezinho do Grêmio deixou condicionado. Mas não do cara, o cara aqui debaixo? Não, aí esse cara debaixo, o Douto falou, estava atrás da linha da bola. Tem a imagem que ele está atrás da linha da bola porque a trave é neutra, né? Sim, sim, é neutra. Isso, ele chutou na trave e sobrou para ele. Então ele estava atrás da linha da bola na hora do chute. Essa imagem não é... Essa era a minha dúvida também. Que era bem pouquinho. que era bem pouquinho, mas ele também está atrás da linha da bola, por isso que acabou validando... E por isso demorou também para sair. Sim, é. Aí o VAR ali, finzinho de jogo, jogo pegando fogo, vai lá, joga um balde de água fria em todo mundo para praticamente consolidar o resultado e o Júlio já pode pegar, apitar e... Já foi. É. Já era. Já era. Vamos ver também um pouquinho dos lances da Chapecoense, só para a gente falar também da Chapecoense que a gente já vinha comentando em programas anteriores que não seria fácil a vida dela na Série A, principalmente com a equipe que está hoje. Perdeu ainda alguns jogadores no meio do caminho, vão ter que se fortalecer um pouquinho mais e hoje anunciaram um novo técnico, né? Porque a Chapecoense nesse jogo aí já iniciou sem treinador, porque o Mozart... Era Mozart, né? Não, Mozart. 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 Foi demitido, então, após a derrota, perca do Campeonato Catarinense, que jogou mal demais na final do Catarinense. Jogou mal demais mas perdeu, fez um golzinho lá no último lance do jogo e nesse jogo aqui também não viu direito a cor da bola. Jogou muito mal e o Bragantino dominou o jogo e meteu 3x0 podendo meter mais. É, isso eu ia falar, assisti esse jogo aí o Bragantino, o seu Elinho, o seu Elinho, ponteiro esquerdo do Red Bull, ele era do São Paulo, Elinho de São Paulo, né? Cara, esse cara errou os três gols. E no fim, ele conseguiu fazer um, podia ser um sacode histórico. Mas o Bragantino, daquele Bragantino, não tem nada. Não, agora é o Red Bull, né? Não, é. O Red Bull do ano passado, já jogou muito bem o brasileiro. Ele tá jogando muito bem, eu acho que mais mérito do Bragantino do que uma má atuação na Chapecoi. A Chapecoi, se a gente falava, né, Gabriel? Mas jogou mal. Não, mas a gente falava que era só ela confirmar o título catarinense. Mas ela decaiu? Decaiu muito, a gente não sei nem dizer o que aconteceu. Desde o jogo do Marcílio Dias, depois que o Figueiredo... Olha as defesas que o goleiro fez, cara. Tão cinco jogos sem vencer. Tão cinco jogos sem vencer já. Cinco ou seis jogos. E hoje foi anunciado o Jair Ventura, então. Treinador, novo treinador do Chapecoense. O que vocês acham? Meu Deus! É, esse é velhinho, ó. Podia ser uns cinco já. O Jair Ventura é um bom treinador para a Chapecoense agora, nesse momento, ou não? Meu Deus! Cara, o Jair Ventura é um bom treinador. Eu acho que pode fazer um bom trabalho em times médios, como é a Chapecoense. Quando foi para os times maiores, deu... Ele foi bem no Botafogo, ele foi bem em alguns... Principalmente no Botafogo, né? Então, talvez ele consiga com esses jogadores que eu digo de nível médio fazer um bom trabalho. A Chape é aquela história, cara. É para ficar na primeira divisão e acabou. Sonhando. Tem muito mais. Ficar ali em décimo, lavar a fumaça e... Pode ser que dê um... A Chape se acabou de tomar um chacoalho. Olhando o jogo aí... Porque a Chapecoense... A Chapecoense vai ser aquele time que vai estar na... O golaço que o cara fez ele está impedido. Meio... Meio centímetro impedido. Ah, eu não vou mostrar. E esse cara joga muito, né? É o Claudinho, né? O Claudinho joga muito. Ganhou quatro troféus de bola de prata no ano passado. Destaque. É um cara que joga muito bom. O Grêmio tentou. O Grêmio insistiu na contratação dele. É isso. Ofereceu um jogador. Não aceito negociar o Claudinho. Muito bom jogador. É que a Red Bull, eles têm um esquema... Um esquema não. Eles têm um plano de carreira. O atleta não precisa necessariamente seguir ele. O atleta é livre. Mas ele já tem, tipo... Ó, daqui. Daí tu vai para o Leipzig da Alemanha. Daí o Leipzig é da Red Bull. A Red Bull tem quatro franquias no mundo, né? Na Suíça, no mais um. É, começou na Áustria, na verdade. Isso, na Áustria. Na Alemanha, Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Tem um... Não, não. Esse do Uruguai é do City. É do outro grupo. Mas é... É um baita grupo, né? Isso aí... E é um clube empresa já hoje, né? Sim. Está bem estruturado. Está bem estruturado. Isso é outro patamar. Mas é, se estivesse no Grêmio... É a peça que eu acho na minha análise que... É, no nosso Colorado também... É que no Bragantino ele... O Claudinho ganha asas, né? É. Que o Red Bull tem da asa, né? Piada boa! Vamos rir um pouquinho. Nós só estamos chorando. É, cara. Vamos dar uma coisa dentro. Vamos dar uma coisa dentro do outro. Vamos rir um pouquinho. O André que está sentado atrás lá, está quase pegando no sono de tanta choradeira que nós estamos aqui. É, não, não. Hoje vamos trocar de assunto. É muita choradeira hoje. Muita choradeira. Muita choradeira. Pessoal em casa aí. Ô, André... Dá um abraço pro Eloy. O Eloy Kaiser está assistindo. Será que vale? Dá pra pegar o caixão pra ver se dá uma inclementeira. Não, não, não. O Eloy... O caixão... Quero aproveitar e mandar esse abraço. O Eloy sempre assiste o nosso programa. Flamenguista. Doente Eloy. Pra ti que está assistindo. Qualquer coisa, manda um like aí que eu vi que tu está assistindo aqui. Se o Flamengo for campeão brasileiro de 2021, eu vou apresentar o programa com a camisa do Flamengo. Se o Flamengo for campeão brasileiro, está feita a posse na segunda rodada. Já começou. Por outro lado, se o Inter for campeão brasileiro, você vem de convidado aqui com a camisa do Inter. Se tu der um joinha aí na live, está apostado. Beleza? Mas ele está mais tranquilo do que qualquer louco nesse mundo. Eu acho que ele vai apostar um negócio desse, cara. Claro que vai. Certo pelo duvidoso. Claro que ele vai apostar. A não ser que ele quer vir aí bater um papo com nós e confirmar. Ele vai vir no programa. Se o Inter for campeão brasileiro. Não vai acontecer, mas... É certo. É certo que ele vai apostar. É só uma apostinha. Ele vai vir com a camisa do Flamengo ver o Gustavo apresentar o programa com a camisa do Flamengo e chorar. E chorar. E ele vai tirar a sarra do Gustavo. Não, mas faz parte. Está apostado. Melhor do que usar do Grêmio. E essa semana, vamos acelerar um pouquinho? E essa semana, Copa do Brasil. Jogos complicados aí pra dupla grana ou vocês acham que vai ser tranquilão aí com os adversários? Inter com vitória. Grêmio com o... Não olhei. São Bento? Pra tu ver, né? Pra tu ver, né? Pra tu ver o sorteio. Pra tu ver. Acho que é o São Bento, se eu não me engano. Quem? São Bento, se eu não me engano. Acho que não. São Bento de Sorocaba? Dá uma olhadinha aí, André, vê se tu acha ali quem é o adversário. Não, bota aí na tela. Os próximos jogos, né? Eu tinha as figurinhas lá, pensei que a gente ia... Deve estar os próximos jogos. Os próximos jogos do Grêmio, bota aí, só pra nós ver aí que já tem ali na mão pra nós lembrar ali. Aí. Não, isso aqui é o Brasiliense. Ah, Brasiliense. É, o Brasiliense. O Brasiliense, meu Deus do céu. Pra tu ver o sorteio, né? Não, estádio. Grêmio, Brasiliense, Inter e Vitória. Estádio bons lá, lá é nóis. É, isso aqui... Pode falar primeiro, Feferro, o que é que tu acha? Não, você nem precisa falar, nem precisa comentar. Não, assim, ó, é só o que me falta nós irmos jogar lá com dois valandos, entendeu? Não, pelo amor de Deus, Brasiliense. Não, isso aí nós não precisamos nem comentar. Bota aí os próximos jogos do Inter também. Não, tem ali o Atlético, que é o brasileiro. Mas isso depois a gente pode comentar. O Inter enfrenta o Vitória. O Vitória é uma pedra no sapato. Gabriel, eu só vou falar uma coisa desse jogo entre Vitória. Pra continuar, pra dar uma animada no programa. A música aquela? Estamos lascados, cara. De novo? Estamos lascados. O Vitória, que o Feferro acabou de falar, tirou a minha fala, que isso não se repita. Cara, pior que pegar o Vitória é só pegar o América Mineiro. É, só pra garantir que cai fora. Pelo amor de Deus. Mas qualquer coisa, o Brasiliense não podia pegar, não. Pegar o Vitória. Pra quê? Pra ser lasca. Pra ser lasca. Tomara que eu esteja errado, mas não vejo com bons olhos essa Copa do Brasil. Vamos esperar, então, na semana que vem a gente debate um pouquinho mais sobre esses dois jogos aí que, como diz o Gustavo, então é... O Grêmio, eu acho que já está... Não, não, não. O Grêmio vai fazer uns quatro lá em Brasília. É, tá tranquilo. Vamos falar então um pouquinho dos nossos patrocinadores também, pra o pessoal aqui da Dupla Grenal poder tomar uma aguinha e respirar um pouquinho, que não param de falar, e o nosso objetivo é sempre terminar às nove da noite, mas dificilmente a gente consegue isso. Ah, vamos lá, hoje tem matéria também, né? É, daqui a pouquinho nós temos que botar a matéria. Então a Pneu A, que inaugurou sua nova loja, hoje no seu novo espaço, espaço próprio, bem pertinho ali da Nedo Telecom, é aquela loja Pneu Auto Center, é a loja que tem o Gol Azul pendurado lá na parede, então tudo que tu precisar em geometria, balanceamento, pneus, várias marcas de pneus, você encontra lá na Pneu A Auto Center, que fica então do ladinho da Nedo Telecom, Nedo Telecom que tem aí sua internet banda larga, internet de qualidade, de fibra, então uma ótima internet, se você precisar, é só ligar lá na Nedo Telecom e contratar a internet que é muito boa. Falando em boa, vamos falar em Lasbergue, Lasbergue cerveja, aqui cerveja com história, cerveja aqui de Itapiranga, vários sabores de chope de cerveja, você encontra na Lasbergue, você pode ir lá também na Lasbergue para degustar essa cerveja, esses chopes, pode ir lá também comer, pode ir lá fazer um lanche, aproveita um espaço muito bacana para você também aproveitar. Lasbergue cerveja com história, mecânica do ratinho ali próximo ao cemitério aqui em Itapiranga, você encontra tudo o que você precisa para a sua mecânica diesel, você tem lá na mecânica do ratinho, é só chegar lá que você terá um ótimo atendimento e vão ter, atender super bem e resolver o teu problema na mecânica diesel. Tipo calçados e esportes aí do nosso, do, do sogro do nosso amigo Fefer, que vai casar daqui uns dias, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí algumas, alguns fatos importantes que aconteceram no final de semana em Itapiranga e região. Estúdio A, investigativo. Investigativo, nós vamos mudando um pouquinho, nós estamos pegando um link do jornal do SA Notícias para trazer junto no Estúdio A Esportes. Então, tipo calçados e esportes, tudo o que você precisa de material esportivo, você encontra lá, a equipe do Jone, pessoal bacana para te atender super bem, você encontra lá na Tipo Calçados e Esportes. E, lógico, nossos amigos da News Car, o Shopping do Automóvel, também com uma loja nova em Iporã do Oeste, com carros de procedência, carros top de linha, você encontra na News Car, agora em Itapiranga, em Iporã do Oeste. Vamos largar então aí, larga lá, André. News Car, o Shopping do Automóvel, para vocês. News Car, o Shopping do Automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminóvulos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na News Car. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. News Car, o Shopping do Automóvel. Itapiranga, próximo à Praça dos Pioneiros. Fone 49-3677-3672. E, como eu falei, nós não podemos deixar de homenagear, então, o nosso amigo Fefer, né? Nosso amigo Fefer, que vai aqui nos próximos dias, vai casar. Então, hoje, uma homenagem para ele e para a Tica aí, que sejam muito felizes nessa nova etapa. Mostra aí, Fefer, ali, ó. Ah, zagurizão, hein? Modelo. 15 minutos depois vai sair da rede. Tentando tirar... Tentando tirar a vaga do André, nosso modelo oficial aí. Ah, ali tu pode... Pode ver o André, tá? O André tá ali, pode ver que a rede ali tá... Os fiozinhos ali estão tinindo. A Tica não conseguiu nem relaxar na foto ali, né? Ah, isso aí é uma bela foto. Parabéns ao William. Obrigado, obrigado. O William que fez a... Foi, foi. William Scheider aí. Também ia agradecer, William. Lógico, com a autorização do Fefer, que veio... O Fefer só não sabia qual ia vir, né? Mas que veio a foto. Parabéns, Fefer. Aliança na mão aí, pô. É. Cara, tu... Olha o tamanho da aliança do rapaz. Brilha de longe, homem. É isso aí. Parabéns e que sejam felizes, né? O Gabriel tá vendo sinais aqui, não sei o que tá querendo. Eu tô vendo sinais porque... Não, porque essa aliança aí foi comprada na Relojaria Ótica Confiança, né? Ah, meu! A Relojaria Ótica Confiança. Foi mesmo, foi mesmo. Então, ali, ó. Eu não podia deixar escapar, né? Falar do nosso parceiro também, na nossa Relojaria Ótica Confiança, onde o Fefer comprou essa aliança aí junto... Vou ter que levar lá pra dar uma pulidinha, dar uma ajustada. É, pra dar uma ajustada. É o outro dedo, não sei se vai entrar. Eu tenho que ir lá dar uma... Não, normalmente a mão esquerda é mais fina que a direita. É, então se tu precisa de uma aliança, né? Par de alianças, outros tipos de anéis, brincos, pulseiras, você encontra lá na Relojaria Ótica Confiança. Então, aí, ó, pra quem for pro casamento, né? Se quiser comprar uma correntinha, uma pulseira pra ficar bonitão, né? Mulherada que quer ficar bonita, vai lá na Relojaria Ótica Confiança e compra lá, que vai ser muito bem atendido pelo pessoal de lá. Um óculos, um... É, o óculos... Se precisar de uma chave, chama o Jô, dele. Isso, precisar de uma chave, chama o Jô, dele que tá garantido. Ó, se o Piper quiser fugir da lua de mel, já vai levar as chaves reserva. É, já levou a chavezinha no bolso. Eu tava pensando, já na aliança, eles já faziam um brinque, né? Pra ver, uma semana, duas, tem que pular e fazer e ficar lá uns dias. Mas não vai ter jeito, se eu tô notado, vai ter que usar. Tá certo. Brincadeira à parte, mas é... É, mas é isso aí, sucesso, né? Obrigado, obrigado. Toda saúde, paz, amor e tudo de bom ali pro casal, né? Que vai... Daqui uns dias a gente mostra imagens, imagens do casamento também, que com certeza vamos botar alguém infiltrado lá dentro e nós vamos ter essas imagens. É, devido à pandemia a gente vai ter que ficar mais... É, mais restrito. Mas temos drones, temos câmeras escondidas e tudo isso. Claro, vamos ter pessoas que vai tirar algumas fotinhos pra trazer pra cá. Antes de nós falar do sorteio da Libertadores, a Sul-Americana, vamos passar então a reportagem que a gente fez, né, Gustavo, do pedal interestadual que aconteceu nesse final de semana, no sabadão. A gente foi acompanhar esse pedal interestadual. Foi um pedal muito bacana, onde o pessoal saiu aqui de Itapiranga, atravessou a barca aqui de Itapiranga, foi até o Pinheirinho do Vale e de lá também fez a travessia para o interior aqui do município, em sede de Capela e veio pela volta de Capela e retornando então até aqui o município. Mostra aí, André, pra nós, até o nosso esportista polevalente, Gustavo, também tava junto nessa aí. Ficou show de bola essa reportagem aí pra vocês. Muito boa tarde a vocês que acompanham os canais da SATV, principalmente aí quem acompanha o Estúdio A Esportes. Estamos hoje aqui em Itapiranga para acompanhar o pedal interestadual. Isso mesmo, um pedal interestadual. E pra quem vai falar um pouquinho pra nós como isso vai funcionar, é um dos organizadores, o Vanduir, que já é figurinha premiada aqui no Estúdio A Esportes. Vanduir, como é que vai funcionar todo esse esquema aí, pra atravessar a balsa e tudo mais? Mas como que vai ser esse pedal hoje? É, a travessia nas balsas, inclusive, vai trazer uma adrenalina a mais, né? Além do passeio sobre duas rodas, que já é um passeio especial, já aumenta a adrenalina, vai ter ainda a questão da passagem pelas barcas, né? Nós vamos sair de Itapiranga, vamos passar pela Rua do Comércio, até na barca do Rio Uruguai. E aí vamos começar costeando o Rio Uruguai pelo Basílio da Gama, até Pinheirinho do Vale. Em Pinheirinho do Vale nós teremos um ponto de apoio, depois nós vamos atravessar o Rio novamente, e vamos iniciar o retorno por Santa Catarina, privilegiando sempre o Rio Uruguai, de forma especial a volta de Capela, que é um dos lugares que os ciclistas gostam de fazer muito. E aí nós vamos ter uma parada novamente no Colégio São José, para mais um, para o pessoal se hidratar, fazer um lanche e tal, e depois seguimos até Itapiranga, onde vamos fazer o encerramento com algum sorteio de brinde e entrega de medalha de participação, inclusive. Isso aí, como é que foi a procura por esse pedal hoje? Foi grande? Sensacional, nós colocamos 35 vagas, elas esgotaram em 24 horas. Na verdade, além das 35 vagas, nós tivemos 50 inscritos em 24 horas. porque a gente costumava fazer, costuma fazer, muitos passeios já cicloturismos com uma quilometragem maior. E havia um pedido de um público que não pedala com tanta frequência, que não é adepto a 70, 90, 100 quilômetros, mas que são adeptos a fazer 40, 50, no máximo, a quilometragem. Então, esse público procurou o evento. E eu te digo, se nós pudéssemos, em função da pandemia, nós reuniríamos tranquilamente 200 ciclistas hoje em Itapiranga. se pudéssemos. E falando em distância, curta distância, qual é a distância que esse pessoal vai fazer hoje para completar esse trajeto? São 47 quilômetros, desde a partida até a chegada, com 750 metros de altimetria. A altimetria, ela é importante a gente sempre ressaltar, porque ela mostra o grau de dificuldade que o percurso tem. Então, é um percurso, não exatamente para quem está iniciando, mas é um percurso, tipo assim, para aquela pessoa que pedala uma vez por semana, que pedala com menos frequência e tal, quer sair um pouco de casa, ver paisagens diferentes. E a gente tem essa ligação profunda com o turismo da região também, que Itapiranga é um dos destaques. Principalmente, eu, pessoalmente, sou um cara apaixonado por pedalar ao lado do Rio Uruguai. Hoje, eu estou no apoio, não vou pedalar, mas fiz o trajeto no sábado passado. É isso aí, galera. Obrigado, Vanduir. A gente vai acompanhar, então, todo esse trajeto desse pedal interestadual, desde a saída aqui de Itapiranga até Pinheirinho do Vale. Todo esse trajeto, que é um trajeto muito bonito e muito bacana para vocês, para vocês acompanharem nos canais da S.A.TV. Pessoal, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Nós temos gente de 11 cidades aqui. Eu estou muito feliz pela adesão, satisfeito ao extremo mesmo. Foi um pedal que muita gente pedia, né? A gente fazer um pedal, um percurso um pouquinho menor, justamente para não ser tão desafiante, né? Desafiante. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A galera vai chegando agora para fazer aí uma reidratação, para fazer um lanchinho, para se recompor um pouco também, dar uma descansada, para depois ainda ter mais 27 quilômetros de estrada até chegar ao município de Itapiranga. Vai ter ainda mais uma travessia na balsa, aqui de Pinheirinho do Vale até Sede Capela e de Sede Capela, então, em Serra, lá na cidade de Itapiranga, onde tudo começou. E encontramos aqui o nosso amigo Buraco, que já foi um dos primeiros a chegar aqui em Pinheirinho do Vale. Buraco, como é que está esse pedal? Como é que está bacana? Está bonito? Como é que foi esse primeiro trecho? Bom, boa tarde a todos. Uma excelente organização, o pedal está muito bom, o trecho foi excelente, pouca subida, então favorece para a gente dar uma pegadinha mais forte. E o visual está bonito, o tempo está agradável para pedalar, está show de bola. E Buraco, você que já pedala um bom tempo, para ti é um 47 quilômetros, é tranquilão? Não, espera aí, não, não é bem assim, a idade já pesou também um pouquinho. Então a gente pega devagarinho assim, agora tem mais 27 quilômetros que a gente tem que poupar a perna daqui para frente, senão não chega não. Isso aí, Buraco, obrigadão. Vamos acompanhar mais um pouquinho aí, tem mais, como o Buraco falou, tem mais 27 quilômetros ainda de trajeto até a chegada em Itapiranga. Encontramos o nosso multifunção Gustavo Schoso, Gustavo que é multi-atleta, ele é apresentador, ele é repórter. Comentarista esportivo, e chegou inteiro, Gustavo? Boa tarde, Gabriel, claro, inteirinho, primeiros 17, 18 quilômetros, está tranquilo. Três paradinhas básicas, vamos chá peneu e comer bergamota, mas estamos bem tranquilos. Por enquanto, tudo nota 10. Show de bola, Gustavo, e preparado para mais o quê? 27 quilômetros indo pela frente? Não, estamos preparados, estamos preparados. Qualquer coisa, a gente chegar lá em Capela, ver que não dá, a gente corta a volta de Capela e vai embora direto, mas vamos ver, vamos esperar chegar lá. Isso aí, galera, vamos acompanhar então esse pedacinho do trajeto depois do Gustavo, para ver se ele vai conseguir fazer o trajeto completo ou se ele realmente vai fugir da raia. Estamos aqui com o Cristiano, para vocês terem uma ideia, existem pessoas de 11 cidades diferentes participando desse pedal interestadual, e o Cristiano aqui representa a galera de São João do Oeste. Como é que está esses primeiros quilômetros aí, Cristiano? Ah, boa tarde a todas, está muito bom, né? A gente já pedala mais tempo, está bem tranquilo ainda, os primeiros quilômetros que a gente pedalou, né? E agora, uma paradinha para dar uma reidratada, para fazer aquele lanchinho, para poder seguir em diante depois até Itapiranga? Ah, sim, com certeza, né? Sempre é bom descansar um pouco, daí depois vai no embalo de novo até Itapiranga. E do lado de lá, um pouquinho mais sofrido ou o lado de cá já começou piorzinho? Olha, eu acho que o lado de cá é mais de boas que lá, mas o outro lado também não é tão difícil, vai ser um trajeto bem tranquilo hoje. Isso aí, galera, falamos então aí com o Cristiano, representando aí a galera de São João, que está aqui por trás dos bastidores, né? Só esperando para terminar a entrevista para a corneta. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, após a saída da cidade de Itapiranga em Santa Catarina e fazer a primeira parada em Pinheirinho do Vale, já do lado do Rio Grande do Sul, os ciclistas então agora fazem a sua segunda travessia no Rio Uruguai e retornam ao município de Itapiranga, na comunidade de Sede Capela. E o senhor Gustavo chegou vivo, Gustavo! Como é que foi esse quilômetro? Quantos quilômetros deu, Gustavo? Bem, até aqui no ponto 49, na minha marcação, 49 quilômetros e meio, que eu saí lá da minha casa, né, para vir até aqui. Então, provavelmente vai passar de cinquentinha hoje, mas assim, ó, desafio bem legal. Final, princípios de câimbra, mas não chegou a dar câimbra, mas quase! Isso aí, Gustavo! E a galera vai chegando agora, completando o trajeto, que é a segunda parte do trajeto, que foi de Sede Capela, fazendo a volta de Capela, até aqui o ponto 49, onde começou hoje, no início da tarde, então, esse pedal interestadual. Então, a galera vai chegando, vai ganhando a premiação, vai ganhando uma medalha de participação e vão encerrando as suas atividades para o dia de hoje. Então, com isso, encerramos mais uma reportagem do Estúdio A Esportes para vocês. Então, aí, galera! Bacana essa reportagem, foi muito bacana esse pedal interestadual. Sempre é um prazer poder acompanhar aí o Vanduí, que é um cara que, um chonado pelo cicloturismo, né, pelas bikes aí, pelos passeios de bike. E nosso amigo Gustavo trouxe aí a medalha, né, que ele ganhou lá pela participação. Ganhou uma medalhinha. Medalhinha bonita, né, caprichada. Medalhinha bonita, personalizada, pedal interestadual, cicloturismo Itapiranga, maio de 2021, na Natur, cicloturismo. E foi bem bom de pedalar sábado, né? Tipo, todos que nos acompanham, o cara gordinho, assim que nem eu, muitas vezes, é prejudicado, né, que tem os magrão aí andando do lado. Mas, por incrível que pareça, foi bem tranquilo, me surpreendi até. Achei que ia ter que ataiar lá em Capela, que tem uma possibilidade de lá chegar na volta de Capela, em vez de fazer a volta de 12 quilômetros, faz uma reta de 1 quilômetro, tu faz 11 a menos que os outros, né? Mas vi que cheguei lá, tava de boa, segui o trajeto pré-determinado pelo... Pela organização, pelo Vanduir. Pela organização e parabéns ao Vanduir, parabéns à Natur, cicloturismo e o canal sempre vai ser parceiro de vocês aí nessas aventuras aí pelo extremoeste catarnense. Isso aí, sempre é bacana. Pena, né, que nem ele falou, devido à pandemia, não conseguiu reunir mais ciclistas, né? Que, segundo ele, 24 horas, praticamente já encerrou as inscrições. Teria muito mais participantes se não fosse o limite, né? Que tem que ter de pessoas pra poder fazer esse evento, mas é bacana. De grão em grão, né? O esporte vai ressurgindo, vai voltando devagarinho. Vamos ver aí se com o tempo a gente consegue ter outras atividades também ao ar livre com essas imagens aí, porque o trajetinho é bonito, né, Gustavo? É, o trajeto bonito, né? Costear o Rio Uruguai, tanto faz os lados, quem faz a... A volta de Capela é um trajeto muito, muito utilizado por a Piranguense, o pessoal de São João também vai muito, desce por Fortaleza e faz a volta. É bonito, cara. E quem, durante o percurso a gente conversou com bastante gente de fora, de São Miguel do Oeste, de Palmitos, tinha pessoal aí, e tinha pessoal da Iporã já tá mais próxima, principalmente São Miguel e Palmitos, que não conheciam, tava lá maravilhado. A gente já passa mais seguido, nem dá mais muita bola, muitas vezes, pro Rio, né? É, e o pessoal lá... E o Rio, por um lado baixo, que é prejudicial pra um lado, a falta de água... Mas, para o turismo, para as belezas, aí ele... É formidável. Fica muito bonito. Fica legal mesmo. Até preciso pedir desculpas pras meninas de São Miguel, que tivemos que bater um papo muito longo lá, né, Gustavo? Pra nós conseguir convencer elas a dar entrevista, e infelizmente falhou o microfone lá na hora, então tivemos que cortar aí na hora... É, é um probleminha de áudio, né? É, um probleminha de áudio das amigas aí do pedal lá de São Miguel do Oeste. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Infelizmente não vimos na hora, então pedimos desculpas aí, mas... E o padre já tava com pressa de falar aquela hora, então também teve que acelerar a entrevista, e acabou que o áudio não... Ou então não saiu. Parabéns, parabéns aos organizadores, parabéns ao Gustavo, muito bacana, ao Gabri, show de bola. A hora que eu tiver uma bicicleta, vamos ver se... Eu fui ver as inscrições, já tava encerrada. Tem uma pra emprestar qualquer coisa. As inscrições já estavam encerradas. É, eu falo pro Gustavo que é só me convidar que eu acompanho eles nesses pedal, mas eu de moto... Aquele do carinho, quem quer aquele, eu acompanho. Eu vou de... O suporte? O suporte, é. Eu vou de moto, o Cabral, eles vão de bicicleta... É, deixa a bike pra gurizada. Deixa pra lá. Nós velhinha, né, nós velhinha. O Gustavo é 83, né, Gustavo? É, eu sou 83, então sou bem mais novo que vocês. Bem mais novo que nós, somos 82, então a gente dá um desconto. É outra categoria. Mas antes de nós ir pros finalmentos, nós temos que falar do sorteio hoje da Sul-Americana e da Libertadores da América, né? Hoje, Grêmio e Inter ficaram sabendo, então, quais são os seus adversários nas oitavas e final de cada competição. Série A e B, ou primeira divisão, segunda divisão, como queiram aqui na América do Sul. Né, Copa Libertadores da América, Série A, Sul-Americana, Série B. E, como sempre, vamos começar com a Sul-Americana. André, põe aí na tela, então, como ficou os jogos, como ficou os confrontos, então, das oitavas. Então, o Grêmio pegou o Universidade do Chile. Não, é o LDU de Quito, doutor. Ah, desculpa, é isso. É o LDU de Quito, exatamente. É o LDU de Quito, classificando, vai pegar o vencedor da América de Calha atrás de Parnaense. Esse aí já molhou, né? Um bicho feio. Não, não, não molhou, não molhou. Tiago Nunes conhece o Atlético Mineiro, o Paranaense, só o que é. Mas, LDU também é complicadinho, né? É, LDU é LDU, né, cara? Não, não. Mas sabe qual é a grande questão, a grande questão do Grêmio? Olha o primeiro time que tá lá no alto. Tá vendo? Lá no alto. Primeiro time. Conhece aquele time lá? Conhece o Nacional. Nacional de onde? Do Uruguai. E quem é o 10 do Nacional do Uruguai? Cara, eu não sei, eu sei quem é o 5 do Grêmio. O 10 do Nacional do Uruguai, cara? Tu não sabe quem é, cara? Cara... E a semifinal pode ser... Cara, ele não conhece o 5 do Grêmio, cara. Chegou agora, cara. Olha, e deu o clássico, né? Penharol e o Nacional. Penharol e o Nacional, baita jogo. Mas assim, é jogo difícil pro Grêmio. Agora tudo, é mata-mata, aquela coisa que tu não sabe nem o que vai enfrentar. Não, eu acho que o Grêmio... Não sei o Tiago Nunes, mas eu acho que ele é copeira, ele é atual campeão. Então eu acho que o Grêmio... O Grêmio em si, a camisa do Grêmio já é copeira. Então o Tiago Nunes é atual campeão do Sul-Americano, é o técnico do São Paulo. É o Crespo. Aí anterior foi o Miguel Ángel Ramírez, que é o do Internacional. Ele é o campeão, não é o atual. E aí o Tiago Nunes ganhou há três anos atrás. A sorte do Grêmio é que escapou desse aqui, né? Senão viria outro suquinho aí. Não, e olha só, né? Olha como são as coisas. O Grêmio foi eliminado pelo Independiente del Valle, que está jogando... É, segunda divisão. Independiente del Valle está jogando Sul-Americano. É, pois é, veio para cá, né? Veio para... Vai dar final. Vamos apostar aqui. Câmera lá. Grêmio Independiente del Valle, final da Sul-Americana. Não, doutor. Qual é a câmera? Só para dizer. O Independiente vai cair fora para o Red Bull aqui. Não vai ter Rio de Gol, hein? Não vai. Mas o que pode acontecer nesse programa é vir os Red Bull para cá. Não, é o Santos ali embaixo. Suco... Olha o Santos ali embaixo. O Santos está mal. Suco na Libertadores e Red Bull no Sul-Americano. O que você acha? Pode ser. Então vamos falar... Mas tudo vai virar bebida. É. Vai virar um festeireiro no final. Então vamos falar da Libertadores. O Internacional, acredito eu, que teve sorte no sorteio de hoje. Acho que não. Vai enfrentar novamente o Olímpia. O Olímpia que é o segundo colocado, né? Que classificou em segundo na chave do Internacional. É, o Inter já pegou o Olímpia duas vezes. Ganhou de 6x1 o primeiro jogo e de 1x0 lá no Paraguai. Mas por outro lado, Gabriel, o Olímpia se classificou naquele jogo... Meteu 6x2. Com o... Deportivo Tátira. É, com o Tátira. Buscando o placar, lutando e tudo mais. Para mim, que bom que é lá em julho só. Acho que até lá pode mudar bastante coisa. Se fosse essa semana ou semana que vem, esse jogo, nós íamos se encrespar com o Olímpia. Como é lá adiante. E aí depois nós temos que eliminar o Flamengo. Coisa simples. Tranquilo. Mas como é na Libertadores, aí o VAR é nosso, não é, Grêmio Brasileiro. Mas também, né, passou do Flamengo, é final, né? Porque daqui de baixo não pode ter... É, Fluminense, Serro, Barcelona e Vélez. Vélez é em meio. Não, é. Eu acho que o lado de lá ficou... Aqui ficou... Aqui complicou. O Atlético Mineiro pega o Boca, passando, vem com o River. É um lado complicado. É, mas o Argentino Júnior, se eu não me engano, que é que pegou o River ali, vem muito bem no campeonato, cara. Vem voando na Libertadores. Se eu não me engano, foi o segundo melhor primeiro colocado. Perdeu só para o Atlético Mineiro. Tem que ver quem que são as chaves, porque o River se classificou daquele jeito, né? Que todo mundo viu. Mas River é River, se classificou já em 16º e foi campeão. É. E o São Paulo pega de novo o Racing, né? É da mesma chave, então também é um joguinho. Também é um joguinho. Já se conhece, já deve ter um Rusgaruza. E esse é um joguinho crespo. Crespo, bem crespo. Ó, o Gabriel tá fazendo essas... Ó, pode dar clássico, pode dar um São Paulo e Palmeiras. E Boca e River. Lá em cima, um Brasileiro. E aqui embaixo... Aqui embaixo... Ali, ali. É um argentino. É um argentino. O que é o terceiro portenho? O... O senhor do Paraguai. Eu vou apostar no argentino e no... No... No Fluminense. O Fluminense. Cara, o Fluminense. O Fluminense vem bem, o Fluminense. O Fluminense vem bem, tá com o time experiente, tem ali ó, o velho Nenê jogando bem, o Fred fazendo gol. O Fluminense é aquele time que ele vai. No Brasileiro, ele foi com o Doair um bom tempo. Ele tava sempre ali, quinto, sexto, quinto, sexto. Tava ali, tava ali, tava ali. Ele é constante. Ele não é espetacular, mas é um time que... Mas olha, ninguém falou nada, mas tá lá, olhando agora lá, ó. Defensa e Justiça. Ganhou do Palmeiras, né? Sim, ganhou do Palmeiras. É? Quando vê o Flamengo tropeça. Lembra aquele outro ano que o Flamengo... Não, não tropeça. Lembra? Não. Tem um outro ano que o Flamengo foi campeão lá, assim, com o azar no Grêmio? Você classificou... Ah, sim. Eles fizeram um milagre, ganharam em casa, tal. Eles se enganaram, é meleque na última, sei o que. É. Na bacia das almas. Passaram se arrastando, e daí foram lá e ninguém segurou mais. Essa é a minha esperança. O Inter passou se arrastando na primeira fase. Tomara que cresça nos mata-mata. Vamos esperar. Tudo é esperança, Fefer. Tudo é esperança. A esperança é a última queimada, né? Então, vamos aguentar. Que já vão vir com uma camisa verde do Inter aqui, para ver se ajuda. Vamos aguentar, vamos ver o que vai acontecer. Mas, eu acredito, bons jogos, né? Não tem... A partir de agora, não tem mais muita escolha, né? Mata-mata é jogo pauleira e libertadores é... Cada jogo é uma final. Libertadores é libertadores e não tem o que falar. E vamos, para nós, encerrar, então, aí, nosso estúdio A de hoje. Copa América no Brasil. Está um bolor, está um tumulto, que pelo amor de Deus... Está um mimimi, Gabriel. É, como é que vai me fazer a Copa América no Brasil, no meio de uma pandemia e blá, blá, blá. Vocês, como comentaristas esportivos que gostam do futebol, o que vocês me dizem disso? Depois, eu dou a minha opinião, se for o caso. Quer começar, Fifer? Bom, eu acho que os jogadores, todos têm que fazer o exame, né? Comissão técnica, motorista do ônibus. Não vai ter torcida. Acreditamos que não vai ter. O Gustavo falou que não permite. É, no Brasil, né? Então, eu não entendo qual é o mimimi. Por que não fazer? Claro que, se pudesse, não tem que ter. Alguém tem que... Querem ter Copa América? Querem. Alguém tem que fazer. Qual é o maior país da América do Sul para sediar, que dá para dar uma dispersada na agorizada? É o Brasil. Cara, eu vou... Todo mundo vai ser vacinado. Todo mundo vai estar... Eu só tenho uma pergunta a fazer em relação a tudo isso. Talvez vocês dois podem me ajudar a responder. Quem está fazendo o mimimi? A mídia. É uma quem? Plim, plim. A Globo. Podemos falar tranquilamente. É a Globo. Por que a Globo está fazendo todo esse AUEP? Duas coisas. Ela tem um problema gravíssimo relacionado ao presidente da República, que ela se comporta de uma forma, assim, ridícula em algumas situações. Não que o Bolsonaro seja qualquer coisa. Não seja o maior do mundo. Não é. Mas, assim, ela tem uma postura muito ridícula em relação ao governo. O vírus não podia ter já eliminado ou ajudado muito mais se a maior empresa de mídia do Brasil tivesse um pouco mais de senso crítico e... Coerência. Coerência. Segundo. Quem está em casa, sabe onde é que vai passar a Copa América? Qual é a emissora que comprou os direitos da Copa América? A SBT. Sabe quem comprou os direitos da Libertadores da América? O SBT. A Globo perdeu a Fórmula 1 e a Stock Car. Para a Band. Para a Band. E a Fórmula Truck também, que já não era da Globo, também está na Band. A Globo não conseguiu comprar nada. Nem a Champions League eles conseguiram comprar. A SBT comprou para o ano que vem. Aí, a Globo conseguiu comprar as eliminatórias da Copa do Mundo. Ah, isso pode ter, cara. É, isso não vai fazer mal para a gente. Isso pode ter. A Libertadores da América está funcionando na América do Sul inteira. Já houveram seis... Quantos jogos por chave? Quatro vezes seis... Vinte e quatro partidas por chave. Vezes oito. Não vou fazer conta de cabeça, Madão. Cento e sessenta. Cento e noventa e duas partidas. Não vou fazer conta, mas já fiz. Cento e noventa e duas partidas de Libertadores. Tudo rolando. Brasileiro, acabou de ter dez rodadas. Vinte times andando pelo país. Acabou de terminar todos os estaduais, praticamente. Todos os estaduais. Aí vem me dizer que não dá para fazer a Copa América. Ah, faça-me o favor. Os caras vão ser vacinados pela Comebol. Só vai ter as duas delegações. Quem tiver Covid tem que ser afastado. Como todos os outros. A Superliga de vôlei está funcionando. O basquete está funcionando. Gente, vamos... A pandemia está aí? Tá. Temos que tomar cuidado? Temos que tomar cuidado. Tem pessoas morrendo? Sim. Tem pessoas morrendo. O esporte também é um negócio. Ontem estava o Chumbi aqui no Estudiar Entrevista. Ele falou muito disso. Esporte é um negócio. E, cara, não tem porquê esse mimimi. Para mim, é um mimimi. Porque tem os esportes acontecendo. Ah, se não tivesse brasileiro, não tivesse outro campeonato andando aqui no país, aí eu concordaria que também não deveria fazer. Mas, gente... É como falam. Vai parar a Sul-Americana? Vai parar a Libertadores? Não vai. Não vai, não vai. Vai parar o brasileiro? Começou agora? Porque começou, então. Só que o que mais me deixa indignado... É um desespero. É um mimimi. É um tom de desespero. Exatamente. Qual é o argumento? Ele só diz que em plena pandemia, mas tudo está acontecendo. Tudo. Vai ter Olimpíadas no Japão. Ah, mas é no Japão. E daí, meu, vai ter Olimpíadas. No Japão, o povo deve estar pensando, se preparando, da mesma maneira que estão se preparando aqui para ter a Copa América. O que me deixa mais indignado é... Aí, alguns políticos entram nessa história, de fazer... Ah, meu Deus. porque também são contra o presidente e o povo entrar nessa onda, né? Entra no barco junto. Entra no barco junto para fazer um auê de uma Copa América que, com certeza, vai ser muito menos prejudicial do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não, Gabriel, só um exemplo. O Internacional jogou semana passada, retrasada no Paraguai. Aí, jogou no Beira-Rio. Aí, foi... Jogou agora em Casa Novos. Quinta-feira vai jogar na Bahia. Domingo vai jogar em Fortaleza. Aí, ele volta para jogar no Beira-Rio. Cara, olha as viagens por tudo que é canto, cara. Quantos pontos aéreos vão fazer? Né? Eu acho que a Copa América vai estar delegado lá, vai estar a tua delegação, vai estar lá, vai estar ali. Ah, você só vai trocar entre aquelas do grupamento. E a Copa América, plin, já foi. Só para me encerrar no meu comentário sobre esse assunto, o Gabriel falou, vai prejudicar menos? O Carnaval. O Carnaval poderia ter. Tudo normal. O Carnaval prejudicou mais ou menos que a Copa América. A opinião dessa emissora que nós estamos conversando, no início, não era uma gripezinha? O Carnaval em nada ia afetar o andamento? E o vírus já estava rolando. Então, esse tipo de mudança de senso crítico é o que deixa a gente, às vezes, pô, cara, o cara está aqui, o cara quer seguir o que estão sendo orientados, mas orientado para que lado? Ora te mandam para lá, ora te mandam para cá, e a gente fica que nem bobo. E os políticos entram nessa discussão também. Sim, mas é que assim, vira uma bola de neve. Por quê? Porque quem é contra vai cagar na cabeça do presidente e vai cagar, porque vai dizer, ah, não pode, aí vai achar mil motivos para não... Não, é que sabe o que aconteceu? Primeiro eles não podem transmitir, que nem eu falei antes, e segundo, o presidente da Comebol ligou para o presidente da República do Brasil pedindo se poderia fazer, e o presidente disse, sim, pode fazer. E aí já começou a bagunça. Sim, já começou a bagunça. E hoje de tarde, então, o presidente novamente afirmou que vai ter... Ah, vai ter. Então, é Brasília, Goiás e já me perdi no restante, mas já tem... O Grêmio não queria ser. Isso, no Rio Grande do Sul não vai ser, mas são quatro ou cinco estados que vão receber, então, a Copa América de 2021 no Brasil. Duas chaves de cinco, classifica os dois primeiro cada chave, mata, mata, mata... Aí aqueles... Começa, se eu não me engano, de agora, 11 ou 12 ali de junho e termina julho. Mato Grosso do Sul é um exato, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso? Arena Cuiabá? Ah, pode ser. É Mato Grosso. É, pode ser. Mas então, assim, gente, chega de mimimi. Mas não tem Arena Pantanal, É, Mato Grosso do Sul. Usem máscara, passem álcool em gel e não fiquem se estressando com o Copa América que vai acontecer no Brasil, que você não vai pegar esse coronavírus por causa da Copa América. Ela vai estar no mínimo mil quilômetros daqui. E não vai no estádio, né? É, não vai ter como ir no estádio mesmo. Então fica em casa, assiste na televisão, fica de boa, chega desse mimimi aí. Tem tantas outras formas, outras coisas pra gente se preocupar e a galera se preocupando com o Copa América por causa de um bafafá de uma emissora de televisão aí que fica torrando a paciência de quem assiste. E não assistam. E não assistam. Exatamente. Assistam canais alternativos como o nosso canal aqui que é feito por nós, por nossas pessoas, por nossas coisas aqui. Exatamente. Entretenimento diferente. Você pode encontrar gente na rua e falar olha aí teu programa e tu falou isso, eu concordo, não concordo. Isso. Nós estamos perto aqui. Deixa pra lá. Quem só desinforma e quem só... Dentro da medida do possível que a gente entende ser o correto, a gente fala. Ah, e assim, não estamos aqui pra deixar bem claro, né? Pra defender o presidente, o governo XY, não é mais nada disso. A gente tá aqui pra defender o esporte, que o esporte hoje pode ter certeza que deve ser um dos lugares mais seguros em termos de pandemia que qualquer outro lugar. Pelos protocolos, né, que seguem, por tudo que se segue, campo, hotel, hotel, campo... Não, os caras nem nariz tem mais por dentro de tanto exame que fazem. Exatamente. Então, gente, pelo amor de Deus, Copa América no Brasil pode rolar todos os jogos que não vai dar nada de diferente no Brasil. E chega de mimimi. E como diz outro, tenho dito. Não, é, a gente tá... Dentro do cenário do Brasil hoje, dos campeonatos, tudo que tá acontecendo, Copa América não vai influenciar em nada pra encerrar o meu comentário. Então, não vejo o porquê desse bafafá. E faço das palavras do Douto e das palavras do Fefeira as minhas palavras. Então, é isso aí, galera. Então, depois que os três desabafaram, né, relaxamos agora no final do programa. Acabou o chororô. Acabou o chororô. Porque hoje foi um programa de muita choradeira. Quase mudamos aqui o programa de tanta choradeira de Grêmio, Inter, Chapecoense, Copa América e de tudo que foi. Mas, encerramos, então, dando a nossa opinião que é o que vale pra nós aqui, pelo menos. É, pra nós três vale isso aí. Cada um interpreta da sua forma e leve-a da forma que achar melhor. Beleza, galera? Então, agora, a S.A. TV não tem mais, então, o Jornal do Meio Dia, né, Gustavo? A gente está, então, só com S.A. Notícias, que é de segunda a sexta, das 18h45 às 19h30, a apresentação desse cara colorado, doente, que fica aqui junto com nós, Gustavo Frederico Schultz. Então, todos os dias, de segunda a sexta, no caso, das 18h45 às 19h30, você fica por dentro de todas as notícias que acontecem em Itapiranga e região através do S.A. Notícias. É isso aí, Gustavão? É isso aí. Todo segunda a sexta, notícias da nossa região para a nossa região. É isso aí. E, lógico, os programas tradicionais ainda estão no ar. Toda quinta-feira, então, Estúdio A. Music com o Gelson, na segunda-feira, o Gustavo com o S.A. Entrevista, com o Estúdio A. Entrevista, e na terça-feira, estaremos de volta aqui com o Estúdio A. Esportes, falando de tudo o que acontece. Esporte na região está difícil, mas, quando tem, a gente traz aqui para vocês. Então, uma ótima semana para vocês, um forte abraço. Antes de terminar, eu não posso esquecer, eu preciso mandar um abraço especial ao meu amigo Gutinho, né? Gutinho que teve hoje, infelizmente, teve a perda da sua mãe. Então, Gutinho, que é o nosso amigo tenista, um dos melhores, o melhor tenista hoje em ação, vamos jogar assim, né? No município de Itapirano, um cara fantástico. Gutinho, um forte abraço aqui da equipe da S.A. E muita força nesse momento difícil aí, mas, tudo vai passar. Forte abraço, Gutinho, forte abraço para vocês de casa e até terça-feira da semana que vem. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estúdio iSports é um oferecimento News Car Vídeo a Auto Center Mecânica Ratinho Relogiaria e Ótica Confiança Lasberg Cerveja com História Vídeo Telecom Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!